A sua apresentação é como se fosse uma viagem que você vai conduzir o público. Pra onde é que você vai conduzir o público? Qual é o destino final? Pra onde você tá conduzindo essas pessoas? Então, é uma viagem? Pra onde você vai? Qual é o resultado final? Qual é o destino final? A palestra terminou agora. Você tá super, ultra, mega satisfeito. Qual resultado você alcançou? Se você não souber responder essa pergunta, assim, 80% que a sua palestra vai ser uma porcaria. Porque você não sabe nem pra onde é que você tá indo. Não é o tema. Eu não tô falando do tema. Eu tô falando do resultado. E aí você precisa ser bem específico pra desenhar esse resultado. Porque é pra lá que você vai direcionar toda a sua energia, todo o seu envolvimento, toda a sua forma de falar, todos os exemplos, todas as dinâmicas. Tudo vai ser direcionado pro resultado que você quer alcançar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.